O capacete adequado deve conter o selo de selo de quem? Todo capacete precisa passar por uma inspeção, inspeção do IMETRO. Então tá aqui, é o selo do IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês que selo é esse. Aqui está, apontando aqui, o selo fica na parte de trás do capacete e aqui na imagem mais próxima com a resolução melhor você vê aí os dados, as informações desse selo. Não tendo selo, o capacete não tem valor, ele não tem validade ali e você vai ser autuado, certamente vai levar aí uma multa de trânsito, além do veículo ficar retido até você regularizar a situação ali, porque sair dali com o capacete sem selo, você não vai mesmo. Voltamos lá no slide principal, resposta dada aqui, alternativa C.